Os patrões estão contra o aumento do salário mínimo para 600 euros em 2018. O Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, considera que o país e as empresas não têm condições para suportar um aumento de 43 euros no próximo ano. A pergunta foi direta e a resposta também. Há disponibilidade da vossa parte para aceitar essa proposta dos 600 euros já no próximo ano? Não, Rosário, não há. Daqui a eventual guerra entre o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda é um passo. O Bloco de Esquerda capitalizou a seu favor a questão das pensões e o PC perdeu em ganho de causa essa batalha porque permitiu politicamente, na guerra política ou partidária, que o Bloco lhe ganhasse essa batalha das pensões e quer agora condicionar o Bloco dizendo que por eles, PC, o salário mínimo já seria 600 em 2018 e só não é porque o Bloco aceitou com o PS que fosse 580. O líder da Confederação das Empresas espera que o Executivo apresente entretanto uma proposta para tentar equilibrar as negociações, mas conta a partida com uma garantia, o programa de governo, onde está inscrito o valor de 600 euros para o salário mínimo, mas só em 2019. O que está previsto é que para o ano suba para os 580, um aumento de 23 euros por mês em relação a 2017. O PCP quer que o ritmo de subida do salário mínimo seja mais rápido. Os comunistas levaram a proposta ao Parlamento com o PEV e com o PAN, mas a ideia acabou chumbada e o governo respirou de alívio. Um alívio que pelos vistos foi temporário. O PCP voltou à carga com o assunto este sábado na manifestação da CGTP. Nesta necessidade absoluta de um aumento geral dos salários, particularmente do salário mínimo nacional, em que parece que toda a gente está de acordo, que acha que é necessário, possível, mas depois não se concretiza. Como é que o governo vai sair desta? Como é que vai reduzir divergências entre os próprios partidos que o sustentam e sanar a guerra com os patrões? São ainda perguntas sem resposta. Qualquer uma das partes já tomou posição e, em última análise, é António Costa quem terá de tirar a solução da cartola.